A Líquidos, essa é a história de hoje, curta, comenta, compartilha o vídeo com seus amigos. Era uma noite muito chuvosa, Carla de 15 anos decidiu ir para a casa de sua amiga Laura para poder assistir uma série juntos. Chegando lá, o pai de Laura fala que ela não estava em casa, mas que chegaria logo, pois tinha ido fazer umas compras com a mãe. Ela perguntou se ela queria esperar Laura chegar. Carla balançou a cabeça, dizendo que sim. Passaram-se duas horas e nada das duas aparecerem. O pai de Laura pede para que Carla o espere, que ele voltaria logo e saia em busca delas. Passaram-se mais uma hora e nada deles voltarem. Carla já estava começando a ficar preocupada, então decidiu ir atrás deles. Pegou um guarda-chuvas e saiu de casa. Chegando no mercado, viu que estava tudo apagado. Foi em direção à porta, para poder abri-la. Quando abriu a porta, não encontrou ninguém dentro do mercado. Confusão por não ter ninguém. Ela entrou um pouco, mas para ter certeza, novamente não encontrou nenhuma pessoa. Quando ela ia saindo do mercado, escutou uma voz sussurrando no ouvido dela. Fuja! Ela se assustou e ficou parada, perguntando quem era que estava falando com ela. E a voz voltou a repetir. Fuja! Dessa vez, ela não pensou duas vezes e começou a correr. Ao se aproximar da porta, um vento bem forte passou por ela, fazendo com que a porta batesse bem forte. Carla se assustou, mas ainda foi por fundo do mercado. E tudo que ela conseguia ouvir era a voz mandando ela fugir. Carla começou a chorar de medo. Escutou uma voz do lado dela. Não faz barulho, senão ele vai te encontrar. Com muito medo, Carla pediu para que parasse com isso, pois ela não estava gostando. Após ela ter falado, um vento bem forte começou a ir em direção a ela. Saía daqui antes que ele te pegue também. Carla saiu correndo e deu um jeito que não fizesse tanto barulho. Como ela conhecia o mercado, sabia que ali perto tinha uma escada que dava parte de baixo do mercado. Já descendo as escadas, escuta passo vindo atrás dela. Carla começou a respirar bem devagar para que aquela coisa não a apegasse. De repente, ela sente uma coisa gelada tocando seu braço direito e fica paralisada de medo. Ela olha para trás e vê sua amiga Laura e começa a chorar. O pai de Laura chega perguntando por que ela estava chorando. E ela fala para ele tudo o que tinha presenciado. Carla perguntou onde eles estavam. O pai de Laura fala que o mercado estava sem funcionamento por causa do raio que acertou o mercado e que tinham ido no shopping. Hoje em dia, Carla tem 25 anos e fica tendo pesadelos com aquela noite inexplicável que teve dentro daquele mercado. E reza a lenda que até hoje ela fica escutando essas vozes. Então, gente, essa história de hoje, né? Carla, até hoje, né? Na época ela tinha menos idade. Hoje ela tem 25 anos. Até hoje ela assombrada com essas vozes malignas, né? Que ela tendenciou no mercado. E o pai da menina foi no shopping com a moça que diz, né? Que se foi um raio que acertou, né? Os filhos lá ficaram sem energia. Então, essa foi a história de hoje. Espero que gostem, que curtem, comentem e compartilhem o vídeo. Até o próximo vídeo e fui! Tchau!